Vamos conversar agora com o Capitão Jorge, lá do 24º Batalhão de Polícia Militar, que atende a região de Biguassu, porque hoje teve um flagrante, né, o Capitão, de uma quantidade expressiva de anabolizantes e outros comprimidos que foram apreendidos, e aí o senhor traz pra gente, por gentileza, em detalhes como começou essa operação, se era alguma ronda, alguma fiscalização de rotina, ou se veio alguma denúncia, até que os policiais do 24º encontraram todo esse material. Capitão, ótimo início de noite. Boa noite, Zanotto. Na manhã de hoje, aproximadamente ali 11h30 da manhã, a guarnição do tático, já munida de algumas informações de inteligência, acabou abordando um indivíduo de aproximadamente 42 anos de idade, e no interior do veículo ele já estava com uma considerável quantidade de substâncias anabolizantes, sem procedência comprovada, além de uma máquina de pagamento em cartão. Isso aconteceu no bairro Praia João Rosa, próximo aqui ao batalhão, e acabou indicando que possivelmente ele realizasse a comercialização desse material ilícito. Ato contínuo, com autorização do próprio indivíduo, do suspeito, a guarnição do tático, deslocou até a sua residência, que fica no bairro Jardim Janaína, e lá na localidade foram localizadas mais substâncias anabolizantes, além de medicamentos também sem comprovante de procedência, receituários médicos e atestados médicos em branco, um carimbo médico em nome de um profissional da saúde, mais uma máquina de pagamento de cartão, dinheiro em espécie e outras anotações referentes à comercialização de todo esse material. No final, ainda não tínhamos chegado até os numerários finais, mas já estava sendo contabilizado em aproximadamente 750 ampulas de substâncias anabolizantes, contendo 1 ml cada, e 1.500 comprimidos de substâncias variadas, sendo anabolizantes e medicamentos também sem procedência comprovada. Após tudo isso, a guarnição policial militar do tático encarnou o material apreendido, que pelas imagens é possível verificar, são vastos materiais, e o indivíduo a central de plantão de polícia de São José, onde foi realizada a laboratura da prisão de flagrante por tráfico de drogas, já que esses materiais acabam incluindo como tráfico de drogas, sendo análogos, e também pela venda de medicamento sem receituário, medicamento ilegal sem receituário. O capitão, e ele chegou a dar alguma informação para vocês se ele tinha alguma atividade lícita? Por exemplo, se ele trabalhava com algo do ramo e ele conseguia esse material todo? Ou é algo que a investigação, depois a se viu, que vai ter que apurar para saber a facilidade para conseguir todos esses medicamentos, todos esses produtos, essas drogas, hein, capitão? Não, sem dúvida, realmente chama muita atenção esse material, um vasto material. Ele inicialmente informou que seria para uso próprio, que o material tinha uma origem lícita. Mas a verdade é que nós verificamos que não foi apresentado nada que demonstrasse que ele tinha uma origem lícita. Então, possivelmente, agora, ficará em cargo da Polícia Civil realizar todo esse trabalho de investigação para descobrir de onde todo esse material acabou tendo origem, assim como os receituários, os atestados médicos em branco também foram apreendidos. Com certeza. Capitão Jorge, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção aqui com o nosso Cidade Alerta. Um bom trabalho aos senhores e as guarnições aí do 24º. Muito obrigado, Janot, estamos à disposição. Boa noite. Boa noite. Conversei com o Capitão Jorge do 24º Batalhão após essa apreensão de arbolizantes ali em Bíguaçu.